Eu não quero, e nem devo me lembrar daqui porque que eu me encontrava nessa barca. Eu só sei que ao redor tudo era silêncio e treva, mas eu me sentia bem nessa solidão, nessa embarcação desconfortável, tosca, apenas três passageiros. Uma lanterna nos iluminava com a sua luz vacilante. Uma mulher com uma criança e eu. A mulher apertava nos braços uma criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. Eu pensei em falar-lhe assim que entrei na barca, mas já devemos estar no final da viagem. E até aquele instante não me ocorrer a dizer-lhe qualquer palavra. Também nem combinava com a barca tão despojada, tão sem artifícios. A ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada. Apenas olhar o suco negro que a embarcação ia fazendo no rio. E ali, estávamos nós três. Silenciosos, feitos mortos. Como num antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. Estão gelado. Mas de manhã é quente. Ela tinha belos olhos. Extraordinariamente brilhantes. Eu vi as suas roupas puídas. Tinha muito caráter. Revestidas de uma certa dignidade. De manhã esse rio é quente. Quente? Quente e verde. Tão verde que a primeira vez que eu lavei uma roupa nele, achei que ela ia ficar esverdeada. O senhor vem sempre por essas bandas? A senhora mora aqui perto? Em Lucena. Já peguei essa barca tantas vezes que já nem sei. Só não esperava pegar hoje. É o seu filho? Sim. Está doente. Vou levar o especialista. O farmacêutico de Lucena disse que era para levar o quanto antes. Estava tão bem ontem. Mas começou com uma febre. Só febre. Mas Deus não vai me abandonar. É o seu caçula? É o único. O outro morreu ano passado. Estava brincando. Subiu no muro. E falou. Vou voar. E se atirou. O muro não era alto. O tombo não foi tão grande, mas... Ele caiu de tal jeito que... Tinha pouco mais de sete anos. E esse? Que idade tem? Esse aqui ainda vai fazer um ano. Era um menino tão alegre. Tinha mania por mágica. Sabe? Nunca dava certo, mas ele era tão engraçado. A última mágica que ele fez foi perfeita. Ele disse. Vou voar. Eu vou voar. E voa. Levantei-me. É que eu queria ficar só naquela noite. Sem lembranças. Sem... Piedade. Mas os laços. Os tais laços humanos já... Já ameaçavam me envolver. E eu consegui evitá-los até aquele instante. Mas agora... Mas eu não... Podia mais evitá-lo. O seu marido... Ele tá à sua espera. O meu marido me deixou. Sentei novamente. E tive vontade de rir. Foi uma loucura eu fazer a primeira pergunta. Mas agora era tarde. Faz muito tempo que o... Que o seu marido... Ah, faz uns seis meses. Sabe, vivíamos tão bem. Mas tão bem. Até que um dia ele chegou em casa... Contando que tinha encontrado por acaso... Uma antiga namorada. Falou dela fazendo uma brincadeira, sabe? A Bila enfeiou. A Bila enfeiou? Você sabe que... De nós dois... Eu que acabei ficando mais bonito. Pra você ver. Um belo dia... Acordou... Tomou café... Leu o jornal... Brincou com o menino... Depois foi trabalhar. Ele fez assim, ó... Pela tela de arame que tem na porta, sabe? Eu tava lavando louça. Eu detesto conversar com as pessoas através daquela tela de arame. Eu fiquei com vontade de ir lá, abrir a porta. Mas eu tava lavando louça, sabe? Eu tava com a mão molhada e... De tardinha eu recebi uma carta. Recebi a carta de tardinha. Ele mandou uma carta. Fui morar com a minha mãe, numa casinha que alugamos... Lá perto da escolinha. Eu fixei-me... Nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Era incrível. Ela ia contando os fatos... As desgraças... Como se não tivesse participado delas realmente. Como se não bastasse. A pobreza que espiava pelos remendos da sua roupa... Ela... Perdera um filho... Um marido... E ainda... Via pairar uma sombra sobre o segundo filho. Mas ali estava ela. Confiante. Intocável. Apatia? Não. Não devem ser apático aqueles olhos visíveis e aquelas mãos enérgicas. Inconsciência. Uma obscura irritação me incomodou. Mas a senhora é conformada? Tenho fé. Deus não vai me abandonar. Deus? O senhor não acredita em Deus? É... Acredito. Murmurei. E ao ouvir o som débil da minha afirmativa... Sem saber porque havia me perguntado, agora eu entendia. Aí estava o segredo de tamanha calma. De tamanha confiança. É a tal fé... Que move montanhas. Foi logo depois da morte do menino, sabe? Uma noite... Eu acordei... Tão desesperada. E eu saí correndo pela rua, sabe? Descalça. Coloquei um casaco e saí correndo. Sem rumo. Eu não sabia o que fazer. E aí eu fui na praça. Na pracinha onde ele brincava, sabe? Eu sentei no banco. Mas eu pedi. Eu pedi com tanta fé, com tanta vontade. Eu pedi pra Deus. Eu pedi pra Ele. Sabe? Miguel. 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 Ai meu Deus. Miguel. Miguel. Vem pra mamãe. Aparece pra mamãe só uma vez, meu filho. Meu filho. Meu Deus. Meu Deus. Miguel. Vem pra mamãe. Meu filho. Vem pra mamãe. Vem pra mamãe. Vem pra mamãe. só uma vez. Ai, Miguel. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu filho. Miguel. Miguel. Vem pra mamãe. Só uma vez. Até que, quando eu já não tinha mais lágrimas, Eu não sei como, acabei dormindo e eu sonhei e ele tava brincando com o menino Jesus no jardim do paraíso e quando ele me viu, ele veio correndo e me beijou, me beijou tanto, me beijou tanto. Eu acordei, rindo, com o sol batendo no meu rosto. Eu fiquei sem saber o que dizer e em seguida apenas pra fazer alguma coisa, eu levantei a ponta do chale que cobria a cabeça da criança. O menino tava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudia. O menino tava morto. A mãe continuava a niná-la apertando contra o peito, mas ele... Ele já tava morto. Era como se eu tivesse mergulhando até o pescoço naquela água. Percebi que a mulher se agitou atrás de mim. Estamos chegando. O importante agora era fugir. Antes que ela descobrisse, era... Era terrível demais, viu? Eu não queria ver. Eu não queria ver aquele terror. Em seguida, eu aproximei me evitando encará-la. Então é melhor nos despedirmos aqui, não é? Eu te ajudo. Danadinho, acordou. Deve estar sem febre, né? Acordou? Sim. Olha. Inclinei-me para ver a criança. E vi os seus olhinhos abrindo. Aqueles mesmos olhinhos que eu via acerrados tão definitivamente e bocejava. Esfregando as mãozinhas na face de novo corada. Fiquei observando sem palavras. Então? Adeus. Seu rosto resplandecia. Acompanhei-a com o olhar. Até que ela se desapareceu na escuridão. Eu fui o último a sair da barca. E duas vezes ainda voltei para ver o rio. E eu... Pudia até imaginá-lo como é que ele seria de manhã. Verde e quente. Verde... E quente. E aí E aí Amém. Amém.